Um testemunho, já aqui foi dito, é mesmo um testemunho que foi feito com muita emoção, com muita paixão, tal como foram vividos por Beja Santos, seus dois anos, na guerra. A guerra nunca foi tudo para si, mas a guerra ocupou-o todo o tempo. Foi-se a atenção, aqui há um mês, que apareceu em Bissau, no Rio de Janeiro, que foi à psiquiatria, exatamente. Dizia o Ião quando pensou em escrever, as guerras coloniais que Portugal travou, devem ser das mais documentadas, mas não tem um pano de fundo, a nossa ingenuidade, o nosso desconhecimento do meio da língua e da guerra. E acrescenta uma coisa em escrever, um acontecimento de um Lúcio e Marcanto, outra coisa em contar uma história de uma comissão, dois anos, dia a dia, semana a semana. E diz que não estava preparado para tanto. E remata assim, eu fui eu na minha circunstância, uma guerra que se travou muitas vezes a um ritmo emocionante e com uma aprendizagem dolorosa. Beja Santos, no entanto, não sofrutou à verdade interior como à verdade exterior. Antes procurou, com o maior rigor possível, em meio dos registros escritos das suas cartas, a quente e mais tarde na reconstituição dos pactos, no contato com os fundados mais próximos. Daí a riqueza deste diário. O registro das datas, dos nomes, das coisas, dos homens, dos factos, das suas circunstâncias e como elas foram vividas e avaliadas. Primeiro com os seus homens, depois com os outros e depois, e principalmente, com si. Vamos fazer uma visita ao diário. Eu vou passar depressa, tenho pena de ser depressa. A minha intenção é despertar-lhe a curiosidade ainda mais para me ir em um livro. Um livro, os livros têm que ser livros. Obrigado. 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 Obrigado.